No Vale do Jequitinhonha, duas adolescentes, uma de 16 e a outra de 17, além de uma mulher, foram detidas pelo crime de lesão corporal. Presta atenção aqui, o caso foi registrado na cidade de Turmalina. É, quem vai contar isso aí, deve ser alguma confusão, né, Fantoni? É, Nicolamé, desbota confusão nisso. O fato aconteceu no bairro, em Turmalina, no bairro Manga da Roda. É, Manga da Roda, né, menino? Ah, tá, o Felipe Luiz está aqui, me falando que ele já teve lá em Turmalina, ele está confirmando aqui para mim que o bairro é, bairro Manga da Roda. Olha só, Nicolamé, duas adolescentes, uma de 17 e uma de 16. A de 17 é armada com a faca. A de 16 é armada com canivete. E aí as duas resolveram tirar a diferença. Na conversa e na faca. Presta bem atenção o que daria a essa situação. Para complicar a situação, aí uma mulher de 36 anos resolveu intervir. E acabou se envolvendo no meio da confusão. Essa mulher de 36 é mãe da adolescente de 16. E aí você já imaginou, Nicolamé, o que aconteceu? Para resolver a situação, aí teve que chegar a polícia. Aí quando chegou a polícia, não teve a turma do deixar disso, não. Chegou a polícia, prendeu todo mundo. Aí levou para a polícia militar, levou a adolescente de 16 para o hospital, para ser medicada, atendida. A mulher de 36 e a adolescente de 17 foram levadas para a delegacia. Manicomédias, presta bem atenção. Adolescente de 16 e 17 anos, já uma com a faca, outra com o canivete. E aí a mãe de uma delas tem que entrar no meio também. Só não falaram qual é a arma que ela usou. Mas foi parar todo mundo na delegacia. Ei, Nicolamédias, que tempo bom, hein? Que a gente tinha uma convivência pacífica entre adolescentes, que a coisa era tudo resolvido ou resolvida em uma forma mais tranquila. Nem que fosse pelo menos puxãozinho de cabelo. Puxava cabelo para cá, puxava cabelo para lá. Hoje o pessoal está puxando, é faca, é canivete, Nicolamédias. É, do cruz credo, Fé Antônio. Na minha época, nós ficava brincando. Como é que é a brincadeira? É da nossa época, Fé Antônio. Negócio de cair no poço lá, escolher a pessoa. Ficar beijando. Hã? Não, eu nunca fiz, não. Eu ficava em oração, porque eu sempre fui um menino mais santo, né? É, mas eu ficava vendo assim. Lembra, não? Não lembra, não? Pera, uva, maçã.